Boa noite, espero que estejam todos bem dispostos, tanto vocês aqui como os espectadores que estão em casa a ver o programa. Não sei porque é que estão a rir, é um novo acordo ortográfico, é verdade. Por esta altura do campeonato já devem saber que deixaram de ser espectadores para serem espectadores. Não fui eu que mentei, é um novo acordo, por isso toca aproveitarem em casa, ok, espectadores. O acordo ortográfico incomoda, mas incomoda-me ainda mais aquelas pessoas que usam o acordo ortográfico e depois gavam-se disso. Não me incomoda, eu vejo um livro e chego ao fim do livro e diz, este livro foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico. Eu vejo um filme, este filme foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico. Estou com medo que eu penso que está com erros, penso na mesma que eu não percebo de puto do novo acordo ortográfico. Chega um cúmulo, eu no outro dia vi um filme pornográfico, é, eu vejo disso, que tinha no fim, este filme foi legendado ao abrigo do novo acordo ortográfico. Um filme pornográfico. Meus amigos, os filmes de porno não precisam de um acordo ortográfico para ser legendados. Um filme de porno para ser legendado só precisa das vogais, nem precisa das consoantes. Eu legendo um filme de duas horas pornográfico utilizado só os vogais. Ah, ui, yeah, oh, não é preciso mais nada, eu acho que é uma besteira, não é? Vamos parar com as bobagens. Há muita coisa que me incomoda, não é só o acordo ortográfico, e uma das coisas que mais me incomoda são aqueles gajos, ou gajas, se for gaja que me incomoda menos, mas pronto. Me batem à porta quando eu estou a jantar, e também devem me bater às bobagens. Nós estamos a jantar, estou com a campainha, vou lá, e é pessoas, é tentar-me vender produtos que eu já tenho. Ah, eu tenho televisão por cabo, também eu há 10 anos, mas eu tenho o mesmo. Ok, compre, já tenho, compre. São chatos, eu digo, não quero, não estou interessado, e no dia a seguir vai lá quem? Um gajo da mesma empresa, não é o mesmo, é outro, um amigo. Eu, oh, meu, já te disse que não estou interessado, meu. E ele vai-se embora e no dia a seguir vai uma amiga. Eles são chatos, como é o que era? Eu deixei de abrir a porta e eles resolveram fazer o quê? Deixar um papel com o nome deles à mão e o número de telemóvel. Eu também achei boa ideia. Principalmente no começo de dia, atuar até tarde. Então, às 4h da manhã cheguei a casa e liguei para o gajo. Estou? Número anónimo. Hã? Olha, acho que esteve aqui na minha casa a hora de jantar, mas eu, sabe como é? Estava a jantar, não tive tempo. Podemos falar agora? Hã? Aprendam que eu endureço sempre. Estão a ligar para os gajos? Não me incomodaram mais. Acabou. Esses gajos é o avatar humano dos pop-ups da internet. É? Sabe aqueles pop-ups que um gajo está a ver uma cena... Nós estamos na Wikipédia e pum, aparece uma coisa que não tem nada a ver. Eu qualquer dia peço uma pizza. Vai lá o Pizzaman. Ah, isto é xis. E salta um gajo de trás. Já pensou aumentar o seu pênis? Precisa de companhia. E eu, que calma, eu só pedi uma pizza. Não é chato. Esses pop-ups estão sempre a aparecer. E estão sempre a aparecer. Porquê? Porque nós não queremos aumentar pênis. Lá estão eles a vender coisas que a gente já tem. Não é? Chatos como carasso. Não é por causa disso. Homem que é homem, está bem como está. Não quer mudar nada. As mulheres é que querem sempre aumentar alguma coisa. Abençoadas. Eu fiquei escandalizado no início do ano com a quantidade de mulheres que foi hospitalizada para tirar mamas falsas. Porque estava a correr mal. É o que está a querer... Ah, eu queria ter umas mamas de morrer. Pronto. Ok. Lá está. Às vezes corre mal. Nós não queremos mudar nada. Está tudo bem assim. Há crise. Não há dinheiro para comer, mas há para o Botox. O país está em crise. A economia está em crise. O meu cabelo está em crise. E é essa crise que me afeta mais. É o meu cabelo que, às vezes, é menos. E eu, quando comecei a ver que estava a ficar com menos cabelo, pensei que o problema era queda de cabelo, que é uma coisa comum em pessoas que começam a ficar com a minha idade. Mas depois comecei a olhar com mais atenção para o espelho. E comecei a ver que tinha pelos assim a sair pelo nariz e pelos a sair pelas orelhas. Mequilinou-me. Já tinha cera. Agora tenho pabio. Qualquer dia dá para acertar. É esquisito. E eu pensei... Não. O cabelo não me está a cair. Está a nascer para dentro. Já sai pelos orifícios. Está nojento. Qualquer dia inventou aquele shampoo. Head and nose. Já inventaram o head and shoulders. Para o Tony Ramos. Tem pelos nos ombros. Aquilo é verdade. Há sempre coisas estranhas a acontecer com o nosso corpo. E eu, pronto, comecei a ficar mais velho. E comecei a pensar... Ah, está na altura de começar a fazer alguma ginástica. Algum tipo de desporto. Comprei uma prancha de bodyboard. E fez-me o mar. Botei-me na água. E bezei a reparar que passado algum tempo na água. E vocês devem ter reparado mesmo. Não é preciso fazer bodyboard. Basta tomar banho. Os dedos começam a ficar muito enrugados. Começa a ficar mesmo com muitas rugas enrugadas. E eu estava no mar. E comecei a estar assim de cima da prancha de olhar para os dedos. E eu, o que é isto? E a minha primeira reação foi meter os dedos no meio das pernas. Mas não foi para aquecer os dedos. Foi para os meus tomates se sentiria mais novos. A sério. O nosso corpo passa por estas transformações. Cuidado. O nosso corpo passa por tantas coisas, meus amigos. Eu um todo dia acordei de manhã. Isto não é tanga. Porque eu costumo acordar de manhã. É uma coisa que me acontece. E sentei-me na cama. Só que mal me sentei na cama. Senti uma dona na adegada direita. Que eu tive que... Por um pé no instante. Para lá. Parecia que estava a apanhar uma ejeição. E fui ver o que era. Não era uma espinha. Aquela... Era o monte Etna. Para estes entrarem em erupção. Eu tinha uma espinha na... E eu pensei. Se esta porcaria arrebenta. Provoca um terremoto de terra na navega esquerda. Porque... Eu não sei. A onda de choque passa aqui o rego. No instante. Na boa. Nós temos este rego. Parece o grande... O grande Cânone demorou milhões de anos. Este rego também demorou milhões de anos. É verdade. Saber os nossos antepassados. É verdade. Eu, quando era pequenino, diziam. Ah, é tal. O mundo é redondo para nós não cagarmos nos tantos. O mundo só é redondo desde Galileu. Antes dos nossos antepassados que acabam nos cantos. Isto é a marca da esquina. Temos cabalos. É verdade. É sério. Mas eu só pensava. Esta espinha. Esta espinha arrebenta. E comecei a pensar. Eu tenho uma espinha no cu. Isto... O meu cu tem que estar na pobredade. É a única conclusão lógica a sair disto. Eu tenho espinhas no cu. E a única coisa que eu queria nesta altura do campeonato era que o meu cu se começasse a comportar como um adolescente. Tipo a mentira ou balhote. Ah, banhei um peido. Afinal, não era um peido. Ou meter-se na droga sem me dizer nada. Eu andei cheio de pau branco no cu. Pessoal a pensar que eu uso fraldas. Ou a cagar bolotas. Parece que está na moda agora, ultimamente. E o meu maior receio ainda é o meu cu querer perder a virginidade e não me dizer nada. Eu qualquer dia acordo ao lado de um gajo. Não sei o que é que se passou. Eu ando aqui aflito. Eu não gosto de que o meu cu tome decisões por mim. Outra coisa que eu não gosto é daqueles cantores românticos. A ideia deles de romantismo é E andei a comer outra gaja, mas foi só sexo. O meu coração é teu. Ou fugiste com outro gajo. Ah, tenho tanta pena. Choro tanto por ti. Não. Eu fiz uma música como acho que devia ser as músicas românticas. Porque eu sou um gajo romântico. Diz que sim. Sou daqueles gajos românticos. Que se andei a comer outra gaja. Foi mesmo só sexo. E o meu coração Não quer saber quem é. E a moção. Estão a ver como é que sou um gajo romântico? Apenas sou um cantor Que canto canções de amor Com letras muito banais. Tenho cara de menino Por isso canto fininho Com tiques homossexuais. Demarquei a minha roupa. Larva tenho muito pouco. Quem não me sei pentear. E não me sei pentear. Mas quando ela me goa Foge com outra pessoa E eu cá não fico a chorar. Como é bom ver como é bom ver como é bom ver-te pelas costas. Não ter que ouvir essa matraca a falar. Não ver os programas que gostas. O Dr. O Dr. Phil eu não vou mais aturar. E as revistas que lias Vou guardar uma e pôr as outras a arder. Pois se regressares um dia vais levar com a TV a guia Até o PIB crescer. Como é bom ver-te pelas costas. Não ter que ouvir essa matraca a falar. Ver os programas que gostas. O Dr. Phil eu não vou mais aturar. As revistas que tu lias Vou guardar uma e pôr as outras a arder. Pois se regressares um dia vais levar com a TV a guia Até o PIB crescer. Muito obrigado e até uma próxima.